Sabe quem morreu por mim, pregado lá na cruz, atenção eu vou dizer, o seu nome é Jesus. Sabe quem morreu por mim, pregado lá na cruz, atenção eu vou dizer, o seu nome é Jesus. Sabe quem morreu por mim, pregado lá na cruz, atenção eu vou dizer, o seu nome é Jesus. E 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 o seu nome é Jesus. Ele tem a vida eterna e hoje já te salva. Ele tem a vida eterna e hoje já te salva. Ele tem a vida eterna e hoje já te salva. E hoje já te salva. Ele tem a vida eterna e hoje já te salva. E hoje já te salva. E hoje já te salva. E hoje já te salva.